E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, estamos aqui trazendo o primeiro vídeo direto da EA3 Tô aqui no meu quarto, já, né? Então eu vou conversando e ao fundo vocês estão vendo uma gameplay lá do Battlefield 5 Que eu consegui gravar na EA Play, aliás, muito obrigado EA mais uma vez pelo convite A EA sabe o quanto que eu gosto de Battlefield, então eles sempre me colocam nessas oportunidades de gravação, né? Tá, então eu vou começar falando sobre um pouquinho como foi o dia, o EA Play, tá bem legal Ele tem só os títulos da EA, né? A EA separou a convenção dela da EA3 E eles fazem, então, no lugar aberto, com shows, e ontem, por exemplo, tava o Migos lá Então assim, tem bastante coisa lá pra fazer, apesar de não ter tantos jogos, né? São mais os títulos da EA, aí trabalha claramente com duas divisões, EA Games e EA Sports, né? Então EA Sports é Madden, EA, FIFA, e tem a parte do EA Games, EA The Sims, o Battlefield e tudo mais Eu fui convidado pra gravar o Battlefield Uma coisa que, obviamente, eu tenho que citar aqui é o fato de que eu sou um Game Changer, né? Então, eu sou uma categoria, eu sou tipo cadastrado na EA ali como um Game Changer E a EA dá muita oportunidade de criadores de conteúdo de se inscrever nisso De participar desses projetos, de estar em live streams e tal Então realmente é um projeto bem legal e a gente tem um espaço muito legal ali Aí se parou tipo uma cave pra gente, eles chamam uma caverna, era um espaço de fechado Com máquinas, com setup muito legal pra gravar E aí eu pude capturar essas imagens de Battlefield que vocês estão vendo aí Tá? Como lá é muito barulhento, não vou gravar o meu áudio jogando e comentando com vocês Bom, mas eu queria trazer algumas impressões pra vocês Não vídeo de dicas, porque o pessoal do Battlefield não gosta muito de espantador de dicas Mas pelo menos um pouquinho da minha experiência no jogo Que eu gosto muito, sou muito fã e achei que tá extremamente divertido Umas pessoas vão dizer que é o Battlefield 1 ou uma nova roupagem Não é o Battlefield 1 com um novo cenário, um novo espantador de dicas E sim, é isso, mas eu acho que a gente não deve falar isso de uma maneira ruim Muito pelo contrário, a engine do Battlefield 1 é muito boa E ela realmente tá bem presente no Battlefield 1 quando você joga Você vê as similaridades, mas eu também vi muitas otimizações, tá? Otimizações que eu digo são de funcionalidades mesmo, não tá funcionando muito bem Eu peguei um avião, tive um pouquinho de problemas, obviamente a gente tá jogando uma versão de testes ainda Não é a versão final Mas realmente a minha experiência com a engine é muito boa Eu gosto da engine do Battlefield 1 e eu acho que ela se encaixou muito bem no Battlefield 2 Então, sim, de fato, é o Battlefield 1 com uma nova roupagem Mas melhorado e eu acho que melhorias pro Battlefield 1 fazem todo sentido Eu acho, honestamente, que aí se perdeu com a questão dos títulos Quando ela colocou Battlefield 5, todo mundo entendeu como uma continuação do Battlefield 4 E não como uma continuação do Battlefield 1 E isso acho que criou expectativas erradas na galera E eu entendo completamente as expectativas Então, de fato, é muito parecido com o Battlefield 1 Mas essa nova roupagem eu acho que adicionou muita coisa A interface tá menor e muito mais clara e muito mais funcional Eu demorei um pouquinho no começo pra entender como é que as coisas estavam funcionando Mas depois que eu entendi foi tudo muito intuitivo A gameplay é muito fluida, é muito gostosa A guerra é muito bem legal E a gente jogou um daqueles cenários histórias, sabe? Do Battlefield, né? Então eles colocaram a gente nesse modo que são 3 dias de batalha Então o primeiro tá sempre na equipe atacante Então você não tem aqueles spawns fixos Você spawna sempre nos aviões e pulando de paraquedas E aí você vai dali em diante dominando os pontos a seguir Não acho que é a maneira mais convencional de colocar Vocês sabem que eu sou um jogador um pouco mais casual do BF E normalmente eu costumo jogar os modos dominantes De maneira mais básica e mais equilibrada Nem que todo mundo tem os spawns relativos e vão avançando Esse é um modo um pouquinho diferente Então eram 3 dias O primeiro dia era o meu time atacando A gente chegava de avião, pulava de paraquedas E armava as bombas nas primeiras bases Assim que a gente limpava as primeiras bases A gente explodia, isso definia o que ia acontecer no segundo dia Que aí a gente entrava no modo domination Sendo que é como se a minha equipe tivesse já estabelecido uma base Então aí a gente tinha tanque de guerra, a gente tinha aviões e tudo isso Até chegava no terceiro dia que é o decisivo Então esses dois primeiros dias definem o que vai acontecer na última decisiva batalha Se você for bem fica mais fácil, se você for mal fica difícil Realmente eu não acho que é a experiência mais equilibrada Porém é uma experiência mais completa E realmente passa essa parada da imersão em uma guerra A guerra é muito mais complexa do que você tem um ponto Se você for um ponto, se você for um ponto alto, se você for um ponto alto Se você for um ponto alto, se você for um ponto alto, todo mundo se ataca Normalmente a guerra não é assim E isso passa muita experiência da guerra E acho que quando o assunto é imersão O Battlefield é uma parada maluca A imersão que você tem com barulho, com tudo isso Aí ele também coloca isso muito bem no Battlefront Eu acho que na questão de imersão é muito discutível O que é perfeito A gente jogou no mapa de neve, ele era muito bonito Eu cheguei poucas vezes a conseguir interagir com construções Mas eu não entendi, não tava claro como é que funcionava Então eu não consegui interagir muito A gente ganhou esse modo de ataque e tal A gente recebeu um briefing Que era muito grande No meio da correria eu não consegui ler Eles recomendavam sim alguns pontos pra interação Com a parada das construções da base Mas eu particularmente a princípio Não consegui fazer essa parada das construções Porque eu tava bem curioso Fiquei um pouco triste Eu cheguei três vezes essa parte Esse módulo de jogo Que não se sentam nove dias Repetir Toda hora os comandos se resetavam O dia que ia arrumar A servaça mega tranquila A gente jogou o best muito amigável Seja na escolha de personagens Na escolha de armas E tudo mais A parada Uma coisa que eles anunciaram Isso é muito legal Quando você é salvo Com a linha do seu time Então você pode levantar o seu squad Então sabe o seu squad Qualquer pessoa ali pode levantar Você não precisa ser médico Se o personagem vai no outro Eles tocam a mão assim Você levanta ele e ele volta E isso aí é uma parada muito louca Primeiro Quando você cai Que você tá machucado Você pode pedir ajuda E aí você tem a visão Primeira pessoa do cara Ele estica a mão assim E ele dá um grito De quem realmente tá ferido Seu personagem tá sangrando Sofrendo E ele dá um berro Tipo Sofrido Você sente como se você realmente Tivesse sido baleado Em campo de guerra Que é insano É muito legal E quando alguém vem te salvar Rouba um close na cara Da pessoa que te salvou Então você vê exatamente Quem tá te salvando Isso é outra coisa muito legal Não é mais aquele save Meio que no foda Sabe? Tipo quando você levanta Porque alguém veio E o espetom A inserção está ocorrendo Então isso é muito legal Porque tem a personalização De personagens Que tá muito forte no BF Então você vai ver o rosto De quem tá te salvando Isso é muito imersivo E aconteceu comigo De ter uma hora Que o cara veio E ele tá me salvando Então tipo Ele veio Olhei pro rosto dele Mano E uma bala Estourou na cabeça Do maluco Em cima de mim Tipo Tudo isso Vai te colocando realmente No cenário da guerra Battlefield é primoroso No sentido de fazer isso Obviamente que a gente sente Pouca evolução De um pra outro Mas quando você vai jogando Você vai vendo Que em pequenos detalhes O jogo tá realmente Bem diferente Tive bastante dificuldade de jogar Sempre que eu tenho Alguma oportunidade dessas Da EA Eles colocam pessoas Que são especializados Em Battlefield E isso acaba Serrando um pouquinho Nossos cantos Mas de maneira geral Foi bem divertida A experiência Eu gosto do Battlefield Eu convícito Jogar no Battlefield Tanto Battlefield 1 Quanto agora Battlefield 5 Que eu vou defender Que deveria ter uma Battlefield 2 Trazem essa imersão E essa diversão De maneira Muito gritante E muito divertida Então Sim Minha recomendação É que junto Essa maneira Eu acho que vai valer a pena Espero ter cenários Um pouco mais equilibrados Para jogar Porque tava assim Desequilibrado O modo de jogo É muito complicado De fazer Ainda mais O estilo de jogo Que eu gosto de ter E tudo Não deu muito tempo De escolher Mas a personalização Tava bem limitada Nessa versão de testes Mas Mais uma vez Vale falar Estou muito empolgado Para ver O jogo completo Lançando Com mais cenários E tudo isso De maneira geral Eu gostei Minha expectativa Tá bem igual A expectativa Que era do BF1 Até porque Na verdade A expectativa do BF1 Era muito alta Mas quando eu comecei A ver o jogo Eles realmente Entregaram aquilo Que eu esperava E aí O Battlefield 5 Tá realmente A expectativa É uma tica Praticamente A mesma expectativa Porém sabendo Que eles vão entregar Tá bem claro Pra mim A EA não tá mentindo Na entrega desse jogo É realmente Um trabalho muito honesto De uma equipe Que gosta muito Do que estão apresentando É um jogo Acho que acaba Ninchando muito Então quem gosta De Battlefield Gosta muito É muito difícil Ser mais casual Não é um jogo fácil Você morre O tempo inteiro Toda hora vem tiro Desculpado Isso tudo Dificulta muito A sua experiência inicial Mas a sensação De você tá indo Pra guerra É muito boa É muito realista mesmo Todos os ataques As defesas Os tanques Estão muito irados E só o avião Realmente chegou A experiência ruim A versão de teste Não tava legal Tava dando umas lagadinhas O servidor caiu Uma vez e tudo Mas eu realmente Gostei muito Da experiência E eu diria Que se você gostou Do BF1 Você vai gostar Do BF2 E se você não gostou Do BF1 Provavelmente você não Vai gostar Do BF5 Eu chumei de BF2 E realmente Eu acho que o outro Tá muito errado Não deveria ser BF5 Eu acho que Foi uma técnica De puxar um pouquinho Mais o público Do BF4 Não acho que ficou Muito legal Mas enfim Os caras que sabem E de qualquer maneira O jogo é realmente bacana Pra quem curte BF Posso falar pra vocês Eu acho que vocês vão gostar Do BF5 Beleza? Então é isso Muito obrigado Mais uma vez Por estarem acompanhando A TIFE3 Que ainda não começou Nem em 3 Isso aí é em play O embargo caiu ontem Eu julguei antes do embargo Só que não ia dar tempo De agitar arrumar tudo Então eu preferi Produzir bem Preparar o que eu ia falar E trazer esse vídeo pra vocês Muito mais conteúdo No meu Instagram Tá rolando muita coisa lá Então realmente Eu recomendo que você siga O link está aí No topo da descrição Instagram.com Barra PatifePTF Tamo junto meus queridos Um beijo nessas bonzinhas Até a próxima Que jogo vocês querem saber agora? Qual que é o próximo? Hoje vai ter Nossa, hoje vai ter muita coisa Meu Deus Então é isso Tamo junto Eu vou dormir Vocês estão cansados É nóis Até a próxima E tchau They had a solidão